Quem é mais terrível? Calma. Você tá vendo bem o nosso rosto ou o travesseiro tá? Tá bem. Tá bem? Tá, só daqui pra cima, tá legal. Tá bom? Daqui pra cima tá legal. Oi, meus amores! Não é? Eu não sei. Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Larinha Paris, essa é a minha humanaia e essa é a minha mãe, Andréia. E hoje nós vamos fazer o desafio da farinha. Essa tag foi muito reproduzida no YouTube e nas outras redes sociais. É a tag onde alguém vai fazer perguntas pra minha mãe e ela vai responder qual das duas filhas ela acha na opinião dela. Que é mais essa pergunta. E a filha que for mais vai ter que comer farinha, digamos assim. Então vamos lá. Já se inscreve no canal, ativa as notificações. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E comenta aqui o que é mais conteúdo que você quer ver no canal. Tá vendo? Então, bora lá pras perguntas. Hoje é o desafio da farinha, gente. Com Larinha Paris e Família. Quem é mais engraçada? Quem é mais reclamona? Quem é mais mimada? Mimada o quê? Mimada. O quê? Como? Como? Quem é mais animada? Quem é mais artista? Quem é mais preguiçosa? Quem é mais organizada? Quem é mais chorona? Quem é mais chorona? Chorona? Quem é mais chorona? As duas. Quem demora mais para se arrumar? Não. Deixa ela aqui. Cinco minutos. Cadinha. Isso aí era afogada. Quem é mais festeira? Ah, não. Ah, já então peguei. Não sou amor. É assim. Quem é mais irritante? Ah, não. A gente vai ver assim com ela. Quem gosta mais de dinheiro? As duas. Essa é sério, hein? Quem seria presa? Essa é difícil, viu? Quem come mais? Algumas. Tadinha. Ai, que dó. Quem parece uma tartaruga? É a mais lenta. Ela é a merda. É isso aí, gente. No final do vídeo, você vai ver quem foi mais prejudicada comendo farinha, hein? Quem será das filhas? A mãe, eu acho que levou a pior. Ou o pai. Seu beijo, né? Que retortar no vídeo da ponta do seu dano. Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo. Curte aí se você gostou. Comenta aqui o que mais você quer ver de desafio no canal. Não se esqueça de curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal. Obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o leite! Olha o leite pra dormir! Tadinho! Tadinho! Oi, Júlio! Tadinho!